Todo problema tem oportunidade, e a oportunidade eu acho que você também cria. Você cria aquela oportunidade, porque, tipo, você não tem nada, a única saída era, tipo, você mais um Silva, que a estrela não brilha. Então, não, eu tenho a responsabilidade de, eu sou o único responsável de colocar o meu sonho no mundo. Então, essa é a minha missão, essa é a minha visão, e como eu falei, eu furei bolhas, e vou furar todas as bolhas que tiverem na minha frente, porque a favela precisa olhar pra mim, então ele conseguiu, e meu papel, se eu consigo, você também consegue.